Seja muito bem-vinda ou bem-vindo ao canal Poderes Ocultos, aqui você encontra as mais poderosas orações para te auxiliar em seu caso de amor. Se você está aqui pela primeira vez ou ainda não é inscrito no canal, peço que se inscreva, ative o sininho para receber as notificações e dê o like no vídeo. Chame no WhatsApp que está aparecendo na tela e na descrição do vídeo e veja como podemos te ajudar a ter o seu amor com você. Vamos à oração! Pomba gira, dama da noite, poderosa entidade do amor, peço a sua intervenção nesta amarração que imploro com fervor. Com suas magias de sedução e encanto, traga o fulano com todo o seu encanto. Peço que seu poder se manifeste nesse momento, que o fulano se sinta atraído irresistivelmente, que meu amor seja correspondido e intenso. Pomba gira, dama da noite, que sua magia envolva essa união. Que ela cresça e floresça com paixão. Liberte o coração dessa pessoa para me amar. Que todos os obstáculos se dissipem sem hesitar. Dama da noite, dama da noite, mestra das artes da sedução, te suplico, traga o fulano sem hesitação. Faça-o pensar em mim dia e noite, que a sua mente e coração só tenham espaço para esse açoite. Que o fulano sinta uma paixão incontrolável e que todos os medos e dúvidas sejam superáveis. Que seu desejo por mim seja insaciável e que a felicidade ao meu lado seja incomparável. Dama da noite, dama da noite, rainha da sedução, imploro que me ajude nessa união. Que meu amor se torne o centro do mundo do fulano e que ele viva a vida inteira ao meu lado. Que a pomba gira, dama da noite, crie um laço invisível. Que prenda nossas almas em um destino indefinível. Que nosso amor seja livre de todo o mal. Que ele cresça e vença qualquer temporal. Interceda por mim, pomba gira, dama da noite. Faça com que meu amor se torne uma chama que jamais se apaga. Que nenhum encanto ou bruxaria seja mais forte do que o amor verdadeiro que nos suporte. Dama da noite, poderosa rainha das amarrações, auxilie-me a conquistar todas as paixões. Com sua força e poder infinito, faça com que eu e o fulano estejamos sempre unidos. Que a pomba gira, dama da noite, abra todas as portas e faça o fulano caminhar por trilhas que confortam. Que nossos destinos se entrelaçam no infinito e que juntos possamos alcançar o bem-vindo abrigo. Pomba gira, dama da noite, eu te chamo agora para que venhas atender ao meu apelo com fervor. Agradeço desde já por tua manifestação e por trazer o fulano de volta em real satisfação. Assim seja feito com fé e devoção, com a certeza de que terei o meu coração. Pomba gira, dama da noite, eu confio em sua magia. Peço que traga o fulano de volta com força e alegria. Pomba gira, dama da noite, entidade poderosa do amor. Escute as minhas preces e traga o fulano de volta, por favor. Traga-me a felicidade, esse é meu único intento. Peço que suas energias se unam às minhas e que essa amarração amorosa não tenha limites nem espinhos. Que o coração do fulano seja envolvido por meus sentimentos e que nossos caminhos se cruzem em momentos intensos. Pomba gira, dama da noite, mestra da sedução. Faça com que ele pense em mim a todo instante e que o amor entre nós seja constante. Com suas saias rodopiando pelo ar, faça com que o amor floresça sem nunca mais acabar. Rompa todas as barreiras que nos separaram e faça nosso amor prosperar sempre renovado. Pomba gira, dama da noite, mulher de encantos mil, Amarra essa pessoa a mim, que o coração do fulano se prenda ao meu e que juntos vivamos uma história de amor feita no céu. Que a paixão entre nós seja como fogo ardente, Que queime todos os obstáculos presentes ou ausentes. Que o fulano sinta uma saudade incontrolável E que nosso amor seja insubstituível, inquebrável. Dama da noite, dama da noite, entidade do amor e da alegria, Intervenha em nossa história e transforme-a em magia. Faça com que minha presença seja sentida E que meu amor seja correspondido sem despedida. Que o fulano sinta um desejo incomparável Que busque por mim e me ame de forma indescritível. Que o amor que sinto seja correspondido E que nosso relacionamento seja abençoado e nutrido. Pomba gira, dama da noite, mestra dos desejos, Traga fulano de volta e rompa todos os empecilhos. Que o fulano não resista ao sentimento E que juntos construamos um futuro pleno no tempo. Que essa amarração seja poderosa e verdadeira Que ela una nossas almas sem jamais ser passageira. Pomba gira, dama da noite, Ouça minha súplica, traga o fulano de volta Com toda energia mística. Que o fulano sinta uma paixão incontrolável E que todos os medos e dúvidas sejam superáveis. Que seu desejo por mim seja insaciável E que a felicidade ao meu lado seja incomparável. Dama da noite, rainha da sedução, Imploro que me ajude nessa união Que meu amor se torne o centro do mundo do fulano E que ele viva a vida inteira ao meu lado. Pomba gira, dama da noite, Que sua magia envolva essa união Que ela cresça e floresça com paixão Liberte o coração dessa pessoa para me amar Que todos os obstáculos se dissipem sem hesitar Dama da noite, Mestra das artes da sedução Te suplico, traga o fulano sem hesitação Faça-o pensar em mim dia e noite Que a sua mente e coração só tenham espaço para esse açoite Dama da noite, poderosa rainha das amarrações Auxilie-me a conquistar todas as paixões Faça-os, com sua força e poder infinito Faça com que eu e o fulano estejamos E faça-os, com sua força e poderoso Que a pomba gira, dama da noite Entidade poderosa do amor Escute as minhas preces E traga o fulano, com sua força e traga o fulano de volta E traga o fulano de volta, por favor Traga-me a felicidade Esse é meu único intento Peço que suas energias se unam às minhas E que essa amarração amorosa não tenha limites nem espinhos Que o coração do fulano seja envolvido por meus sentimentos E que nossos caminhos se cruzem em momentos intensos Que a pomba gira, dama da noite Crie um laço invisível Que prenda nossas almas em um destino indefinível Que nosso amor seja livre de todo o mal Que ele cresça e vença qualquer temporal Interceda por mim, pomba gira, dama da noite Faça com que meu amor se torne uma chama que jamais se apaga Que nenhum encanto ou bruxaria seja mais forte Do que o amor verdadeiro que nos suporte Assim que seja feito com o seu axé Agradeço a sua atenção e sua fé Pomba gira, dama da noite Aceite essa minha oração E traga o fulano de volta com toda dedicação Para fortalecer o poder dessa oração E garantir a realização do seu desejo Faça parte do nosso altar de orações por 21 dias Chame no WhatsApp que está aparecendo na tela e na descrição do vídeo E consulte nossos serviços Nós fazemos questão de te ajudar a ser feliz no amor Agora vão aparecer os nomes dos membros do canal Fique com Deus Fique com Deus